Sou a Catarina Monteiro, nadadora do Clube Sul-Bial Vila Condense e estou apurada para os Jogos Olímpicos Tóquio 2021. Nunca tinha acontecido. Pela primeira vez na história, os Jogos Olímpicos foram adiados. Aconteceu em março, no início da pandemia. A notícia impactou o mundo do desporto e principalmente os atletas de alto rendimento que ajustam a vida aos ciclos olímpicos. Mudaram-se rotinas, perderam-se competições e adiaram-se sonhos. Só na prestação final, em Tóquio 2021, é que será possível afirmar qual é o impacto da pandemia nestes atletas. Mas, a esta altura, já muito se perdeu. O meu maior receio foi que o sonho ficasse adiado por quatro anos. Foi que os Jogos Olímpicos fossem mesmo cancelados. Numa primeira fase, eu estou a falar durante dois, três dias, porque aquele início de março foi quando havia uma grande incerteza em relação a tudo. E há ali três, quatro dias em que surge a hipótese mesmo do cancelamento dos Jogos Olímpicos. Nesse momento foi um balde de água fria, mas perceber que os Jogos Olímpicos para os quais eu me apurei poderiam não acontecer, foi ali o momento que eu não estava a saber lidar. Atenção à posição da cabeça, Catarina. Vamos agora para a última. Manter a força. Não ir à frequência de braçada. Mais força. Numa primeira fase, quando iniciou a quarentena, apenas eu estava autorizada a treinar aqui na piscina. Apenas eu e o Fábio podíamos entrar para treinar. Portanto, a natação, apesar de ser um desporto individual, nós treinamos em equipa. Os nossos treinos são em grupo. Toda a equipa treina junta, picamos-nos uns aos outros, competimos entre nós. E durante ali três meses acabei por treinar completamente sozinha. Éramos só os dois na piscina. Apesar de ela estar num nível diferente de treino dos outros nadadores, com objetivos diferentes, ela enquadra-se numa parte principalmente do trabalho que é feito com a equipa masculina. Por isso, é uma ajuda muito grande durante o treino e principalmente quando são treinos mais difíceis. A possibilidade de treinar em equipa, de ter o apoio de alguém, ou mesmo quando as coisas não estão a correr bem, de ter aí um aspecto de, eu diria, de reforço social, o comentário do colega, vamos lá, tu consegues. Portanto, aquilo que nós normalmente valorizamos em termos de apoio social é extremamente positivo. E, claro, estando a treinar sozinho, não temos isso. Portanto, ainda é preciso ter mais espírito de sacrifício, ainda é preciso ser mais tenaz. Eu ainda não consigo tirar as grandes conclusões, porque nós não temos tido competições, não temos tido momentos de avaliação e, por isso, torna todo o processo um bocadinho mais difícil de perceber o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal. Desde março eu fiz duas competições, uma em piscina 50 e uma em 25. Isto, para um ano normal, está muito longe do que é a nossa realidade e, por isso, não conseguimos avaliar aquilo que estamos vindo a fazer no treino. É complicado e não sabemos esse impacto que vai ter e, principalmente, então, com as competições, com as competições que estamos a ter poucas competições. Uma das coisas que mudou nos treinos foi, tentei uma vez por mês simular, ou menos, uma vez por mês, simular as provas aqui no treino. Fazer o aquecimento de prova, vestir o fato e fazer a prova como se fosse uma competição. Sabemos que não é igual, não temos a competição dos nadadores ao lado, mas tentámos, por aí, minimizar a falta dessas competições. A competição para um atleta é o oxigênio deles. Outros se treinam para as competições, eles não treinam para treinar, eles se treinam para competir. Portanto, quando se lhes retira isso, esse é outro aspecto, o facto de não terem competições, por muito que treinem, por muita motivação que tenham, o facto de não estarem com colegas, não estarem com adversários, não perceberem, por exemplo, uma das coisas que é importante no atleta é ver como é que os adversários estão, como é que eles estão a evoluir, aquilo serve-lhes muitas vezes como uma motivação para continuarem. Ele, afinal, não está tão bom como eu, eu tenho mais hipóteses. Eles, neste momento, deixaram de ter essas referências. O meu objetivo passa sempre por chegar a Tóquio e conseguir bater o recorde nacional, o que significa que cheguei a Tóquio na minha melhor forma de sempre. Esse é o grande objetivo e é por ele que eu luto diariamente. Tóquio e a Tóquio Tóquio e a Tóquio